Um dos sintomas que mais procuram o médico otorrino são as infecções de garganta por amidalites. Você já tem visto? Você sofre com sintomas de amidalite com frequência? Ou é de vez em quando? E quando sofreu, realmente doeu, não doeu? Vou te contar um pouco mais sobre isso. Primeiro, vou falar o que são as amígdalas. As amígdalas são aquelas glândulas que ficam lá no fundo da garganta de um lado e de outro. Geralmente ficam escondidinhas no lateral, mas às vezes podem ser aumentadas de tamanho. Não sabemos o porquê, mas tem pacientes que apresentam. Se for encostando uma na outra, às vezes encosta na úvula, que é o sininho que fica bem no meio da garganta, o paciente pode ter alguns sintomas. Uma voz abafada, pode roncar por isso, imagina duas bolas na garganta que tampa a garganta. E às vezes crianças pequenas podem ter dificuldade de falar e até de mastigar. Às vezes tem que comer com pequenos pedacinhos e cortar bem pequenininho a carne também. Lembrando que as amígdalas são glândulas linfóides, são glândulas de proteção. Elas estão ali para te proteger, só que às vezes acontecem infecções nelas que são as amidalites. Mas lembrando que a grande maioria das amidalites não são bacterianas como você acha que são, ou seja, você acha que precisa do antibiótico. A grande maioria, mais de 80% das infecções de garganta por amidalite, são virais, ou seja, não precisa do antibiótico. As duas, tanto a viral e a bacteriana, vão dar dores, só que a bacteriana realmente a dor é muito mais intensa, está associada a febre também, dor no corpo, calafrio, às vezes até dificuldade para mastigar também e pode provocar salivação também. E o paciente, geralmente, a amidalite viral, ela fica mais inchada e vermelha. Já a amidalite bacteriana, também inchada, pode provocar vermelhidão, mas principalmente formar aquelas plaquinhas brancas que recobrem toda a amígdala. Pode ser de um lado e de outro também. Não confunda com os casos amidalianos, que são aquelas massinhas brancas, mal cheirosas, que às vezes se acumulam no buraco da amígdala e não dá dor, mas pode provocar um mau hálito, um gosto ruim na boca, ou uma sensação de alguma coisa presa que não desce, não sobe. Mas se você vai abrir a boca, você vai ver uma coisinha branca ou amareladinha ali. Não confunda com a amidalite bacteriana. Quais são os tratamentos para esses casos? Geralmente são para analgésicos, antitérmicos ou anti-inflamatórios, se assim o teu médico otorrino te indicar. Mas se ele comprovar que é uma amidalite bacteriana, ele pode indicar também um antibiótico. Se você tem isso com frequência, esses sintomas, pode ser necessário. Ou fazer um tratamento para melhorar a imunidade. Sim, existe medicamentos para isso. Trando para infecções virais quando bacterianas. Mas se você observa que sintomas de amidalite bacterianas são muito frequentes, de 3 a 4 ao ano, não melhora com esses tratamentos e você sempre está se incomodando. Ou você é criança, está faltando na escolinha, ou se é adulto, falta no trabalho, se está te constrangendo também, que você tem que ficar faltando e tomando antibióticos, se estraga teu corpo, pode se indicar de uma cirurgia, está retirada das amígdalas. E hoje a cirurgia é bem simples. É o paciente de anestesia geral, é feito em um hospital, no mesmo dia vai para casa, tem que ficar alguns dias de repouso, geralmente de 7 a 10 dias de repouso. Crianças pequenas, a evolução, o retorno para atividades é bem rápida, o adulto já dói um pouco mais. E a alimentação, sua coisinha molinha e gelada. Mas claro, converse com o teu médico otorrino, que é o médico que faz essa cirurgia. E você, tem mais alguma dúvida sobre a amidalite? Descreva para a gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.